Por tanto tempo chorei, por tanto tempo esperei, por tanto tempo achei que não ia conseguir Mas o meu coração, uma chamada de amor, uma voz me dizia Pô, se bem não pare não, eu aqueitei e levantei Todas minhas 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 chingadas foram Todas minhas 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 chingadas foram Hoje com a minha vitória, me lembro do seu primeiro Luz do meu coração, tudo que eu vivi Uma angústia na alma que não te deixa sorrir E entre as pessoas você tenta disfarçar Mas não adianta, dá pra ver no seu olhar Que você chorou, que te magoou E hoje só Deus sabe como está seu coração Levante a cabeça dessa tristeza Jesus mudou minha vida, tenho medo da sua mão Mas não adianta, da sua mãe Mas o meu coração, uma chamada de amor, uma voz me dizia Pô, se bem não pare não, eu aqueitei e levantei Todas minhas minhas chingadas foram Todas minhas 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 consequências foram Hoje com a minha vitória, não lembro do sofrimento. Eu acertei e me levantei, toda minha marina, em sua própria história. Toda minha dor, meu Deus me levou, hoje com a minha vitória, não lembro do sofrimento. Eu acertei e me levantei, toda minha marina, em sua própria história.